Eu tenho inveja dele. Se eu pudesse desaparecer assim como ele fez, eu também desapareci. Engraçado. No fundo, eu acho que eu entendo. Ele nunca se conformou com a ideia de viver feito morto, como o João. Como eu. O Márcio. O Márcio era a luz. E é por isso que eu tenho tanta inveja dele. Filho da puta. Eu só queria encontrar com ele mais uma vez, pra dar na cara. Pra pedir pra ele me levar junto. Por que que ele não me falou a verdade? Sabe que às vezes eu acho que ele tá vivo? Não sei. Ele não é desse tipo de gente que morre, faz. A verdade é que tá difícil de andar na rua. Eu fico tentando me concentrar pra dirigir. Mas semana passada eu quase bati o carro. É que eu fico olhando as pessoas na rua. Eu olho pro rosto de cada uma delas. Eu não sei. Eu acho que eu vou encontrar o Márcio. Que eu vou gritar. Que ele vai levantar a mão, vai me cumprimentar e a gente vai sair abraçada. Mas eu também sei que se eu não parar com isso eu vou acabar no Márcio. Esses dias eu fiquei sentada na beira da praia esperando ele sair do mar. Ele adorava o mar. Aí eu fiquei lá, sentada, esperando. O dia amanheceu e nada. Eu sei que eu podia ter evitado tudo isso bem antes. Às vezes eu só queria ser outra pessoa. Muito diferente da que eu sou. Muito diferente.